Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria refletir com os irmãos e as irmãs a passagem que está em São João 19, 25 a 35, quando ele diz que aos pés da cruz se encontrava Maria, sua mãe, Maria de Cléofos, o discípulo amado e Santa Maria Madalena. Os irmãos procurem suas Bíblias para ler do capítulo 19, versículos 25 a 35. Eu hoje queria chamar a nossa atenção para um personagem bíblico esquecido por nós, cristãos católicos, injustamente não venerada. E há alguns cristãos católicos que têm até preconceito por não entenderem a sua história. Eu estou falando de Santa Maria Madalena. Eu hoje queria refletir com os irmãos e irmãs o testemunho desta santa mulher. Durante séculos foi ensinado que se tratava de uma prostituta pública. Durante séculos nós crescemos com essa ideia e talvez por isso não somos devotos, mesmo que a igreja lhe chame de santa. Até bem pouco tempo os catecismos apresentavam Maria Madalena como uma mulher rudimentar, uma mulher promíscua, por isso mesmo a prostituta. Os estudos de hoje nos apontam que não era bem assim. Era considerada prostituta toda mulher que andasse à noite pelas calçadas de Jerusalém. Era considerada prostituta toda mulher que andasse com cabelo solto, sem véu. Era considerada prostituta mulheres que andassem com amizades com soldados romanos, com coletores de impostos, com comandantes de exércitos romanos. Por certo, Maria Madalena viveu tudo isso, mas não confere a ela o título de prostituta como nós entendemos, porque na verdade o que ela era, segundo a tradição e os estudos feitos hoje, uma mulher muito rica, que possuía muitas posses. E ela encontra Jesus e se afeiçoa a Jesus e entende o procedimento de Cristo, entende sua doutrina e a abraça. Alguns maldosos escritores, impiedosos, dizem que ela teve um caso amoroso com Jesus, teve um filho com ele e escondeu esse filho na França. Nada mais ilógico e sem fundamentos. A verdade é que para Maria Madalena, daí, por que chamada Maria Madalena? Porque era de Magdala, uma pequena cidade chamada Magdala. Então, Magdalena, não é? Maria Madalena. Não foi fácil para ela abrir mão das posses, do luxo, dos bailes romanos, dos bailes judaicos, dos bailes gregos. Não foi fácil para Maria Madalena abrir mão de todo o seu tesouro e colocá-lo a serviço de Jesus e os apóstolos e sua mãe, porque hoje é fato concordante que quem sustentava a vida dos discípulos de Jesus era o dinheiro às posses de Maria Madalena. Ela se torna verdadeiramente discípula. Podemos considerá-la a décima terceira discípula de Jesus, porque Jesus, em momento nenhum, deixou Maria Madalena de fora do seu ministério apostólico. Maria Madalena está presente, onde Jesus está, onde Jesus vai, nas aldeias, vizinhanças, povoados. Ela presencia curas, libertações de demônios. Ela presencia o surdo ouvir, o mudo falar e o cego enxergar. Ela presencia os demônios serem banidos para porcos e caírem no precipício. Ela está com Jesus, o evangelho não conta, mas com certeza quem preparou a santa ceia foi Maria Madalena, Nossa Senhora e Maria de Cléufas, que era irmã de Maria, nossa mãe. O evangelho não conta, mas com certeza Maria Madalena estava na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E levantava seus ramos com o povo, bradando, clamando ao rei, humilde, montado no jumentinho. Os evangelhos não contam, mas Maria Madalena percorreu todos os julgamentos de Jesus, as etapas da Via Cruzes. E é tanto que lá está no evangelho, não é? De São Lucas, de São João, que ela estava com Maria Santíssima aos pés da cruz. Não diz que estava perto da cruz, não diz que estava a dois metros da cruz, mas diz aos pés da cruz para dizer, não fugiu da raia. Não fugiu da possibilidade de ser ela também crucificada com Maria e João. E veja uma coisa muito bonita aqui. Depois que Jesus instituiu os sacramentos todos, e o último sacramento instituído foi a Eucaristia, ele instituiu o culto a Maria. Quando diz, João, filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Segundo São João Paulo II, naquele momento Jesus instituiu o culto a Maria. Maria foi a sua última atitude do reino. Constituiu o culto a Maria no alto da cruz. Coisa linda, né? Outrora, Deus escolhe São José, casto, puro, obediente, para cuidar de Maria e de Jesus, que eram castos, puros e obedientes ao Pai. Como eu disse, não é? Ontem, acho que foi ontem que eu falei com vocês. Vocês conhecem, conseguem imaginar São José dando uma surra no menino de Jesus? Vocês conhecem, reconhecem ou tentam reconhecer São José dando um safanão em Jesus com 15 anos? E dá para imaginar a Maria dando em Jesus com chicotes? Não, né? Porque eram pessoas equilibradas pelo Espírito Santo. Irmão, mas Jesus, com chicote na mão, dos vendedores do templo, ali não é ódio. Ali é zelo pela causa do Pai. E o que é zelo? Cuidado. E o que é zelo? Honra. E o que é zelo? Deferência. Jesus não bate com ódio porque senão não tinha dado a vida por eles. Como é que você vai dar a vida por alguém que você odeia? A surra que Jesus dá nos vendilhões, nos cambistas, nos agiotas, é uma surra de zelo pela glória do Senhor. Como disse Elias do Monte Carmelo, zelo, zelato, pro domino, deum, exército. Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Aí, do mesmo jeito, o Senhor escolhe São João, o discípulo virgem, o discípulo santo, o mais novo discípulo, para cuidar da virgem mãe, para morar em Éfeso, fora dos perigos do Império Romano e da hipocrisia das castas judaicas. Jesus escolhe o discípulo que ele amava. Jesus não entrega a sua mãe a qualquer pessoa. Ele entrega ao discípulo que ele amava. Qual é a verdade teológica escondida aqui, irmãos? Jesus só revela a Maria a quem ele ama. Oh glória! Que maravilha a Sagrada Escritura! Que coisa linda a nossa Santa Igreja Católica! Você sabe, muita gente aí fora que odeia a Maria, você sabe do que eu estou falando, né? Os filhos de Lutero e Calvino. Jesus não revelou sua mãe, porque só revela a sua mãe para quem ele ama. Bendito seja Deus para sempre e bendita seja a sua Imaculada Conceição. Mas voltemos ao testemunho de Madalena. Uma mulher adulta que entrega a sua vida ao discipulado do Mestre. Uma mulher que se consagra ao discipulado de Jesus. Que se faz ovelha de seu rebanho. Que se faz serva como Maria. Que se faz seguidora ímpar de Jesus. E por que eu disse no começo que nós temos uma dívida com Santa Maria e Madalena como temos com São José? Porque nos ensinaram que ela era uma prostituta. O nosso preconceito, disfarçado de piedade, faz com que a gente não tenha devoção a Santa Maria e Madalena. Eu queria perguntar a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, fora da Semana Santa, você venera Santa Maria e Madalena? Você já parou para pensar nos méritos dela quando compartilhou sua vida com o discipulado de Jesus? Você é devoto de Maria e Madalena? Você a tem entre os santos que você invoca? Outro dia uma senhora me disse assim, eu sou devoto de Santa Maria e Madalena sim, porque disse que ela é ótima para afastar fuampa dos maridos. Como assim, senhora? Diz que é só fazer uma novena a ela que a fuampa, a trucuria, deixa o marido da gente. Diz assim, não, minha santa, esta não é a função pastoral de Santa Maria e Madalena. Santa Maria e Madalena ajudam quem está fraco na fé. Sua intercessão ajudam quem está pensando em desistir. Sua intercessão ajudam quem está decepcionado, porque ela perseverou até o fim. Ela ficou aos pés da cruz. A tradição diz que ela foi morar no deserto para Seremita. Seremita, talvez se tivesse ficado na cidade, teria morrido como todos os apóstolos morreram, partidos ao meio. Ela vai ser monja eremita. Quando eu estive na França, no Museu do Louvre, há no subsolo uma galeria. Não sei por que não se pode visitar, apenas autoridades civis. E lá embaixo, nessa galeria, existe uma caveira. Dizem ser a caveira de Santa Maria e Madalena. Ela teria caminhado no deserto até os lados da França, até então não conhecido como país, estruturado como país. Eu insisti muito para ir lá, mas a moça explicou que era apenas para autoridades, né? Mas o crânio lá, segundo dizem, é de Santa Maria e Madalena. Seja como for, essa mulher tem muita importância na vida do cristão. Ela é exemplo de fidelidade a Cristo. Você já parou para pensar em Maria e Madalena? Que deixa tudo por Jesus? Bailes, honrarias, ouro, prata, esmeralda, opulência, importância, domínio, altivez. E vai ser uma humilde seguidora como as outras. Havia um grupo de mulheres que seguiam Jesus, está no Evangelho. Maria e Madalena com Nossa Senhora deviam formatar, organizar essas mulheres. Para que em tudo e por tudo, servissem a Jesus e os apóstolos com caridade, denodo, respeito. Por identificar em Jesus, o Filho do Altíssimo. Para Madalena bastava isso, ele é o Messias prometido. Então hoje eu queria fazer um apelo a meus irmãos e irmãs que me escutam. Vamos ser mais devotos de Santa Maria e Madalena? Está aí no mercado editorial um livro e um filme sobre Madalena. Muito interessante. Mas nós precisamos garimpar e peneirar e ficar com o que é bom e ouvir a igreja. Porque lendas sobre elas são mais de 100 das faltas 15. Historieitas sobre Madalena tem em todos os credos religiosos. Inclusive no espiritismo, na maçonaria, no hinduísmo, budismo, taoísmo. Mas nos interessa o que a igreja prega hoje. Sim, houve um Papa que a declarou prostituta. Mas não é dogma de fé. É a opinião de um Papa. Então, desde o pontificado de João Paulo II até o pontificado do Papa Francisco, está sendo feita uma limpeza na reputação de Madalena. Madalena e nós devemos participar desta limpeza para tê-la como uma santa por quem somos devotos, de quem somos devotos. E amá-la como alguém que participou da história da nossa salvação, por que não? Mais uma vez eu repito a pergunta. Você lembra de Madalena? Você é devoto dela? Ou você só é ouvinte na Semana Santa das leituras que narram a sua participação na cruenta paixão de Cristo e durante o resto do ano? Quem é Santa Maria Madalena na sua vida? Modelo de conversão, de fidelidade, de perseverança, de culto a Jesus, de entrega radical, de quem abraça o reino e não solta, porque ela estava aos pés da cruz, e que ela seja para nós mestra, instrutora, porque nenhuma mulher outra no Novo Testamento esteve tão próxima de Jesus e dele absorveu tudo o que ele passou. Dele absorveu a santidade, os ensinamentos, a doutrina, o pensamento e transformou aquilo em atitude e em vida. Salve Santa Maria Madalena, Maria de Magdala. Um grande abraço a todos meus irmãos e irmãs que me escutam e as orações do irmão de vocês, irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, consagrado da Comunidade Cristo Dóminos, da Paróquia Santa Luzia no Meireles e do Santuário São Francisco de Assis, em Jacarecanga.